Lá vem o Marcos Acompanha aí a sugestão do vídeo de hoje Bricolines Gamar comentou Faz se essa rua fosse minha galinha pitadinha em espanhol Por favor, Emanuel Ferreira E a nossa produção acabou de encontrar E vamos verificar agora o que podemos encontrar Nesse clipes invertendo da galinha pitadinha Mas primeiro, antes de você esquecer Deixa o joinha pra cima Aproveite se você é novo aqui no canal Inscreva-se nesse botãozinho aqui embaixo E aproveita que é vizinho, ativa o sininho Eu sei que você está curioso assim como eu Porque Bricolines Gamar parece que sabe Alguma coisa que a gente não sabe E mandou a gente assistir esse vídeo de Traz pra Feito em Espanhol Então vamos nos preparar a verificar o que está acontecendo Vamos lá, eu preciso da sua ajuda Produção, boa de rodar 3. Comprosição. 1. Comprosição. 3. Comprosição. Sou mea mais de cerca mais de cerca E sou mulher e já fazê-me já fazê-me Mas a forma imará, imará E não há de ver, já tirou de fog, já tirou de fog Mas a vida lhe abandamos, já abandamos E me seu flê, que eu sei, que eu sei E aí, me seu flê, 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 que eu sei Nós somos ela, mas é seco, mas é seco E somos ela, e já está sendo, já está sendo Passa a broma e marav, e marav É mais de vez, é 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 de vez É mais de vez, é de vez, é de vez Mais um pra gente tentar decifrar esse enigma do que está acontecendo Eu preciso da sua ajuda pra gente tentar descobrir o que está acontecendo Nesses scripts envolvendo a galinha pitadinha Pra ver se a gente encontra alguma coisa e encaixa todos esses quebra-cabeça O que você acha que nós vamos encontrar nesse script, hein? Aproveita e coloca aí embaixo nos comentários aquilo que você encontrou Pra ajudar a gente a verificar o que está acontecendo E se você quiser participar do próximo vídeo Coloca aqui embaixo nos comentários a sua sugestão pra gente trazer pra cá E é isso aí, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!